Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus, iniciando mais um vlog aqui pra vocês. Que Deus abençoe muito, muito, muito a cada um de vocês, viu? Creia que Deus é contigo, que Ele te ama, não importa o que você faça, o que você não faça, não importa nada, Ele te ama incondicionalmente. Saber que Deus nos ama incondicionalmente não quer dizer que a gente tem que ficar pecando, 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 pecando e falando, ah, Deus me perdoa mesmo, Ele me ama, não importa o que eu faça e o que eu sou. Se você estiver servindo a Ele de todo o seu coração, todas as coisas que acontecer na sua vida vai cooperar pro seu bem, porque o nosso Deus, Ele não é homem pra mentir e nem filho do homem pra se arrepender. Então, ó, na Bíblia tá repleta de promessas lindas que Ele deixou pra nós e são nossas, são minhas, são suas. Então, vamos renunciar tudo aquilo que é impuro, dia a dia, lutar todos os dias pra gente ser melhor. Se por ventura a gente leva um trupicão ali, ele tá ali, ó, do nosso lado, nos pega, segura pela mão e nos ajuda, nos perdoa, nos ama. Então, a gente erra, a gente é ser humano, a gente peca, a gente é falha, pecador. Mas temos que lutar todos os dias da nossa vida pra sermos melhores, tá bom? Que em breve Jesus voltará pra nos buscar e vai ser maravilhoso. Como o meu pastor falou ontem no culto, né, uma palavra linda. Aqui na Terra, a gente não tem tudo, né? A gente não tem tudo que a gente quer, mas a gente tem tudo que a gente precisa. O ouro, as riquezas aqui na Terra, tá acima da nossa cabeça, mas lá no céu vai estar debaixo dos nossos pés, porque a gente vai andar em ruas de ouro, muro de jaspe, de cristais e vai ser lindo, gente. Tudo aquilo que o Senhor Deus tem preparado pra nós. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena servir o nosso Deus, tá bom? A gente tem que nos arrepender dos nossos pecados, se converter, se santificar, sabe? Tá ali sempre na presença do Senhor, porque a nossa vida, como ele falou ontem, é degraus. A gente vai subindo os degraus, a gente se converte, o Espírito Santo vai nos transformando, nos mostrando aquilo que é pra nós, aquilo que não é. E não tem erro, gente. Quando a gente começa a servir a Deus, entrega a nossa vida pra Ele, pra Ele ser o nosso Salvador e o nosso Senhor, Ele vai nos conduzindo, e mesmo que às vezes a gente não queira abandonar alguma coisa, mas Ele mostra ali, ó, que não é pra nós e nós temos que deixar pra trás, tá bom? Então já deu tudo certo, Jesus te ama muito, quer te ajudar, né, meu amor? Dá um oi aqui pra todo mundo. Oi! Como que você tá? Tudo bem? Gente, vou começar agora a fazer o nosso almoço. Eu já limpei tudo minha casa agora cedo, sabe? Tirei o pauzinho das coisas, passei pano no chão, organizei aquela limpadinha de segunda-feira que a gente tem que dar, limpei banheiro, então agora eu vou pro almoço. E depois do almoço eu vou ver se eu, o Divaldo e a Ana e a vacina da H1N1 a gente toma todo mês de abril, mas por causa da vacinação do Covid, né, daí atrasou tudo. Mas a gente já pode tomar, na verdade faz umas duas semanas que a gente podia ter tomado, mas a gente não tomou ainda. Por que não foi lá ainda, sabe, gente? Era pra ter ido já. Eu, porque eu também tomei a da Covid, tinha que esperar mais de quinze dias, né, então já tem acho que uns vinte dias, vinte e poucos dias que eu tomei a da Covid, então já posso tomar H1N1. E a vacinação é das oito às onze e meia e da uma às quatro e meia, se eu não me engano. Então daí a gente vai almoçar, daí nós vai lá em cima, vamos tentar ser os primeiros, mas a última vez que nós foi, meio-dia e quarenta por aí, achamos que ia ser o primeiro e nem era, tinha mais gente lá. O dia que eu fui vacinar a Maria. E, mas hoje a gente vai lá e vai almoçar e já vai lá. Fica lá na praça, né, porque é lá na Casa da Cultura a vacinação, pra tentar ser os primeiros, pro Divaldo não se atrasar muito, porque o Divaldo começa a trabalhar uma hora. Lá abre uma hora, mas se ele atrasar alguns minutinhos, a gente ser no primeiro, não tem problema, né? Mas vamos ver como vai ser. Tá tudo aí nas mãos de Deus, né? Tudo vai dar certo. E já deixa o seu like, se inscreva você que ainda não é inscrito e acompanha a gente até o final do vídeo, gente. Não sai daí, tá bom? Que tem muita coisa boa aqui pra vocês. Né, meu amor? Já fez a tarefa hoje, tá lá assistindo e a Ana tá na aula. Então, deixa eu ir lá fazer um almoço, que eu tô falando demais. Daqui a pouco o Divaldo chega, o almoço não tá pronto, aí a gente se atrasa pra ir lá em cima também. Não é isso que a gente quer, né? Vai ficar aí, amor? Tá aí dançando? Fazendo, dançando não, fazendo pose na frente do espelho? Eu saí da cama, tá vindo pra lá, ela ficou pra trás. O que tá fazendo aí? Vem? Então, tá tudo certo, gente. Parece que gostoso, faz um cheirinho tão bom no chão. Oi, Ana. Oi. A Ana tá lá escondida no meio das tarefas e das cobertas. Agora, o que falta aqui, ó? Lavando loucinha e fazendo almoço. E eu queria perguntar pra vocês, se vocês viram por aí aquele frio, aquele calor, aquele clima gostoso que eu falei pra vocês que tava. Calor não, né? Que não tava nem frio e nem calor ontem. Tava maravilhoso, gente. Tinha uns dois dias que tava muito gostoso. Vinte e poucos graus. Vinte e cinco, vinte e seis. Tava muito gostoso. Não precisava de blusa e não tava calor, não tava nada. Você quer que caia neve, Maria? Nós não aguenta cair neve, não. Com oito graus, gente. Hoje a temperatura caiu do nada. Foi pra oito graus. Vocês acreditam? Agora eu não sei quanto que tá, mas mais cedo tava oito graus. Então, assim, a temperatura despencou do nada. Nem imaginava que ia esfriar assim do nada. Haja saúde. Que Deus guarde a nossa saúde, né? Em nome de Jesus. Porque na mesma hora que tá calor, que tá aquele clima gostoso, já despenca as temperaturas de novo. Mas vamos levando, né? Em setembro, se Deus quiser, começa a esquentar e esquentar pra valer de novo. Porque, ó, ontem de ontem, ontem tava calorzinho, assim, um clima gostoso. E é inverno. Então, assim, é muito diferente de dia pra dia. Tem dia que tá um clima bom, tem dia que tá aquele friozão todo. Mas a partir de setembro, assim, mais, pra setembro pra frente, aí começa a firmar mais, sabe? Aí firma e é difícil o dia que esfria um pouco. Vou triturar um alho e uma cebola aqui pra poder começar a fazer a comida. Esqueci que não tinha feijão. Tava me empolgada limpando a casa. Acho que só tem um pouquinho aqui. Tem bem pouquinho. Mas, às vezes, quando tem pouquinho, assim, eu esquento. O Divaldo nem como. Porque ele não liga, gente. Em vez em quando eu comecei sem feijão, a gente não liga. Então, eu vou fazer um frango cozido, sabe? Com molho. Tem mandioca ainda aqui e um restinho de carne de ontem. Vou fazer um arroz. E vai ser isso, ó. Até uns pedacinhos aqui ainda de mandioca e carne. Um pouquinho de feijão. Vou fazer um arroz, fazer o frango. Picar um tomatinho que tem aqui. E vai ser isso, ó, gente. Tô aqui vendo, né, que eu recebi um vídeo, de umas imagens que pegaram o Lázaro, né? A gente fica aliviado que pessoas vão parar de sofrer, né, por causa disso, de serem torturadas e mortas. Deus me livre. É horrível tudo que esse homem andou fazendo por aí, né? Mas a gente, no fundo, sente aquela coisa assim, né, gente? Que, pelo visto, ele foi morto, né? Ele morreu, né? O Lázaro morreu, né? Pelo jeito, ele foi morto mesmo. Ainda mais pelas fotos que eu vi, né? Não tinha como estar vivo. E por esse amor que Cristo mandou a gente ter, eu fico com pena de ter ele se deixado levar por tudo que ele fez na vida e por ele ter acabado assim, né? Porque muitas vezes, gente, o fim dele talvez não era pra ter sido assim. Talvez não, tenho certeza. O fim dele não era pra ter assim. Eu tenho certeza que Deus tinha planos lindos pra vida dele se ele não tivesse se deixado levar por isso, né? Infelizmente, ele não tá mais solto por aí fazendo tudo que ele tava fazendo, fazendo tantas famílias sofrerem, né, gente? Deus me livre. O mundo, com tudo isso aí que eu falei pra vocês, a gente sabe, né? O mundo, ele precisa mais de amor, mais de Deus na vida, porque senão tudo desanda. E o salário do pecado é a morte, né, gente? Às vezes morte espiritual, às vezes morte física mesmo, porque como eu falei, o fim dele poderia ter sido outro. Então, que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas que toda vez o diabo vim plantar a sementinha do mal no coração, que ele se desperte e fale Deus me livre, não quero isso pra minha vida. E corra pros braços de Cristo, né? Mas, infelizmente, sempre tem aqueles que não querem. O Divaldo tá lá subiando, deixa eu abrir o portão pra ele. O Divaldo chegou, fui lá abrir o portão morrendo de frio pra ele dele. Agora sim é frio. Agora é frio. Ai, gente, aí, vocês ouviram o Divaldo falando que agora sim é frio. Não, mas agora é frio mesmo pra valer, né? Nossa, esses dois dias quentes deu só pra vim esse frio. E olha o vento, aí que piora a situação. Ai, agora esfriou. Oxa, mas agora... Mas agora esfriou pra valer. Dá dó do Seide, igual outras pessoas que tem que sair nesse vento aí. Ô, meu Deus, trabalhador. Fiz o arroz na pressão, ó, já tá pronto. Aqui tá o frango. Tá quase pronto também já. Aqui, o resto da carne e a mandioca. Nem esquentar aí o restinho do feijão? Quer que esquente, ó? Quer o restinho de feijão? Não sei, então tá. Lá. Quer que esquenta rapidinho? Esquenta. Vou esquentar esse resto. Às vezes eu esquento e ele não come. Ai, ia fazer esse tomate aqui, mas nem vou fazer agora, não. Puxa pra manhã. Vou esquentar esse aqui rapidinho, daí a gente já vai... Hã? Aí, viu? Não falei? O que que eu falei? Já não quer. Sabe? Aí. Ele nem precisa esquentar, gente. Ele põe no meio do arroz e aí fica quente, então... Vou põe aqui pra Maria também, pra mim. A Ana já veio. Ó, Ana. Vem almoçar, fica. Nós temos que ir lá tomar vacina. Não, mas dá vontade mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Que frio é esse, não? Sério mesmo. Graças a Deus, essa casa é quente ali dentro, porque não dá pra ficar saindo pra fora, não. Sangue de Jesus é esse frio. A gente almoçou, já tá indo lá. Agora já é meio-dia aí. Trinta e quatro. A gente fica lá uns minutos esperando, né? Mas pelo menos não fica muito pra trás. Tomara que não tenha muita gente lá. Vamos ver. De volta, eu vou tirar o carro ali. Tá louco, gente. Meu Deus. O frio só tava esperando mudar lá no calendário inverno, pra ele vir pra valer. Eu tô querendo fechar a blusa aqui, não tô conseguindo com a mão só. Até o carro fica difícil de pegar, né? No frio, porque é álcool. O carro álcool é desse jeito no inverno. Ah, não. Vou me esconder aqui do vento até o carro pegar, porque eu não aguento, não. Já estamos indo. E era pra me dar com a blusa de look por baixo também, gente. Eu não tô, porque pra tomar vacina lá, eu vou ter que tirar tudo. Então, já vou só com essa blusa aqui por cima mesmo. Daí, não precisa ficar tirando mão de roupa. A Ana tá super quente, Maria super quente, Duelto super quente. Gente, essa blusa que ele tem, né, é porque nós namorávamos. Por isso que é bom comprar coisa de marca, né? Essa aí é da Malve? Não? O que que é? Kawaii? É, né? Nossa, é mesmo o nome do aplicativo, quase. A marca dessa blusa aí, né, John? Não é daquela K, não sei o que lá? Não, essa aqui é... Limite Natural? Essa é qual? Acho que é isso, Limite Natural. Na época que ele comprava roupa de marca. Gente, ele andava só nos trinco. Tênis dos top, calça, blusa, camiseta, tudo de marca, 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 marca. Você tirou todo isso? Nossa, muito... Vocês viram o que ele falou? Que eu tirei tudo isso dele. Nossa, de volta. É, Ana, você ouviu, né, filho? Até a roupa de presente ele me dava das marcas top, mas depois que ele viu que os fios foi vindo, não dava mais pra ser as marcas caras. Mas até hoje ainda tem roupa. Ufa. Ei, Maria, só você tá de boa, hein, Maria? Ela não para de... Ela tá indo toda feliz hoje, toda alegre, porque ela não vai levar picada nenhuma. E eu tô correndo risco de levar duas, porque tem uma de hepatite B, que era muito que eu ia ter tomado ano passado, e eu não tomei. Tô morrendo de medo dela querer dar as duas. Uma no braço. Ah, não. No braço que eu tomei é do Covid, eu não quero tomar, não, gente. Ai, para de falar, Dilma. Que gastura! Ah, eu vou tomar bem em cima, porque o meu ficou uma bolinhazinha, sabe? Agora que tá terminando de sumir a bolinha da onde eu tomei é do Covid. Aí eu vou pedir pra tomar no outro braço. Ainda bem que é do Covid, agora é só em agosto. Dia 31 de agosto, que eu tomo a segunda. Tchau, 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 tchau. Chegamos, gente. Já tem gente ali, vocês acreditam? Sabe quem que é que vem esse horário? Os que trabalham igual você, né? Olha lá, já tem umas pessoas lá, mas ainda não é muita, não. Ainda bem. Nós vamos lá já, porque... Deixa eu ver o peixinho? Vamos, vocês ficam ali enquanto nós ficamos na fila, Maria. Hã? Deixa elas lá fora, Dilma. A Maria não vai querer ficar aí dentro, não. A Dilma querendo deixar elas aí por causa do frio. Quero ver ficar. Não tem frio que segure criança. Ai, Maria. Nossa, tá louco, viu? Ai, minha máscara, não peguei. Segura aqui. A da Maria também, não. Não peguei nem a minha, nem a da Maria. Deixei ali. É, podia ter pegado toca, nem peguei. Oi. Agora tá na hora de tirar as tocas e as luvas, Maria, do guarda-roupa também, né? Tô. Vem. Vem. Nossa, Lula. Maria corre demais, vai ficar caindo. Quantos anos tem, então, menina? Ela não vai demorar, ela tem? Não. Quantos anos ela tem? Quatro? Dez e dez, só que eu vou contar. Ela tinha, eu não sei que estava, tinha a gente dela, né? De quanto tempo? Hã? Dez e dez, né? Essa aqui é dele, né? Seu esposo, né? Então, saúde. Dá. Pode ir com o quebraço? Pode ir com o quebraço. Pô, bicho, tá um caroto, você não perde ele não. Só que você vai deixar com luz. É, luz? Ah, deixa você com o outro. Vou fazer nele as duas primeiro. Pode, senhor? Hum, ele tá chamando. Não, 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 não. Ele tá chamando. Ela tá chamando. Tem 30, acho, né? Está filmando a sua cara. Ela está filmando a sua cara. Ai, que frio. Vai. Vai se der mal, ele vai do mal. É, olha lá, olha lá pra você ver. Ele tira a sala de você, agora você tira dele. Vai você, desabotou aí. Já repartei o teu apetado. É, então, é isso que eu falei. Você acha bonito, moça? É muito frio, né, meu amor? Gente, não, 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 não. Não, é a dez. É a dez. É a dez. Tem a dez? Se não tem a dez, já não. Tem umas que eu sem querer, eu vulei, porque estava sortido ali na cara da mesa da Paris, e eu tô pegando nossa gente eu não tive saída tive que tomar da hepatite já também que tava atrasada mas pensa na vacina que dói a da gripe a gente não sente nada não agora é essa da hepatite que até perguntei pra mim essa era ela que doía desse jeito ela falou que é chorei maria chorei muito aí todos imunizados todos imunizados da h1n1 e eu contra a hepatite também glória a deus e o bom que h1n1 não é só de h1n1 né gente ela é de outros três tipos também de gripe forte lá aí esse aqui ó graças a deus depois que eu comecei a convencer ele de tomar a vacina ele nunca mais ficou doente igual ele ficava acho que eu já comentei isso com vocês depois o pai eu tava na sua frente deu ele ia aqui em você né e daí o pai faz aí senão você vai tomar vacina é então só você se livrou 1h16 já o de volta 16 minutos atrasado ele vai chegar lá pra 1h30 quase que ano mas tirar sangue é pior que tudo é nós temos que tirar sangue faz dois anos que não faz exame de sangue isso aí não pode amor tem que ir embora e o pai vai trabalhar porque não pode brincar daí é e o parque também não pode por causa do convite e você pensa em brincar no lugar desse aí não é liga um friozão desse né pois é num frio desse que criança é assim né gente isso daí é mole o frio demora pegar ele mas quando pega ele até falando tá até ruim pra trabalhar tá nem tá até com preguiça de trabalhar por causa do frio vai pro teu lugar agora né já tá saindo aqui do coisa agora tá entrando ele não senta vai senta na cadeirinha vamos abastecer o carro né porque não anda com água infelizmente mas até a água tá cara é não tem como é não tem como gente você tem que colar a joelda que ele é desvio ali põe 20 e daí não precisa nem se falar ele tá aqui coisa triste rapaziada ó 20 real aqui gente vamos ver se pega daqui não vai pegar vocês verem deu 4 litros 450 quase 5 litros não faltou ainda mais de meio né joelda para dar 5 litros é coisa triste a menina nem a menina nem era de gasolina tchau amor com deus 10 menina agora começou a chuviscar agora que vai esfriar mesmo é mais ainda agora não é congela em minha gente foi a deixa eu não vou usar não não vou sair não e aí espandaloso olá maria estava deixando sua filha maria o xodó entra que eu vou te deixar pra fora ai que filho da mãe ele saiu sem querer tchau com deus tchau com deus tchau vou pegar a comida Ana pega lá e chama ele ai porque vai trancar aqui tá segurou pro cadeado só tira a chave mamãe tá aqui fi a chave a chuva caiu certinho aqui no meu olho olha a chuva caiu certinho no seu olho chuva inteligente hein graças a deus em casa vou catar minha meia de novo ah então deixa eu tirar essa blusa aqui e colocar umas mais quente de ficar em casa vestir minha meia de novo e é isso gente espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado a gente aí um pouquinho nesse dia de hoje tá bom ai tive que tomar duas vacinas meu braço tá doendo nossa quem já tomou antipatite sabe como dói né rouba uma injeçãozinha vacininha doida mas é isso gente então vou ficando por aqui deixe seu like se inscreva você que ainda não é inscrito e compartilhe bastante com os amigos e com a família um super beijo que deus abençoe grandemente sua vida e sua família tchau tchau e até o próximo vídeo mas se deus mudou a minha vida também vai mudar a tua história deus não deu seu único filho pra morrer por nós em volta e 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